Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos voltando hoje na casa misteriosa. A casa assustadora, né Thaís? Isso mesmo, de tanto pessoal pedir pra gente descobrir esse mistério, a gente estamos de volta. Sim, a gente veio aqui duas vezes, viemos um dia de dia que a gente gravou o nosso canal secundário mostrando tudo, como que é a casa. Só de dia já dá pra ver que a casa dá um medo, né Thaís, que é assustadora. Aí depois a gente voltou numa madrugada e passou o K2, cara, deu muito sinal. E a gente escutou um grito, cara, que chega a me arrepiar, só de lembrar, cara, chega a arrepiar. E o negócio aí é tenso. Você viu também, vulto, né Thaís? Um vulto branco passando a janela. A casa é muito assombrada. Pessoal, a gente não sabe a história do local. A única coisa que foi passada pra mim, o rapaz me mandou lá no Instagram, que pescadores que vinham aqui no rio, que é do lado da casa, né Thaís? Os pescadores que vinham aqui escutavam muito barulho na casa e gritos. Dizem que à noite ninguém tinha coragem de entrar. É, e passa um rio bem pertinho aqui, galera, bem pertinho. É que a gente não consegue iluminar lá porque é muito escuro demais aqui, né Thaís? Então a nossa atenção vai ser lá fazer um Spirit Box, tentar descobrir o que aconteceu nessa casa, do que é esse grito. Vamos tentar descobrir a história, né Thaís? Vamos investigar, né? Vamos tentar descobrir esse mistério aí. E pessoal, a gente tá até evitando andar com arma pela diretrizes do YouTube, tá bloqueando, cara. Então a gente tá evitando o máximo, né Thaís? Isso mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado, hein? A gente não sabe se tem alguém ali, vamos tomar cuidado, fica perto. Então vamos lá? Vamos lá. Deixa aquele like já pra fortalecer, pessoal. Se inscreve se você não for inscrito e bora pra mais uma história de terror. Thaís, toma cuidado de estragar a plantação aí, tá? Pessoal, ó, já tô com o Spirit Box aqui na mão. Isso. Essa casa é tenebrosa, hein, Thiago? Cara, só de estar aqui dá medo. Ainda mais lembrando daquele grito, cara. E tocou em mim, cara, quando eu saí pra fora, lembra? Sim. Agora que eu tô lembrando, velho. Tem alguém aí? Thiago, cuidado, porque tem cobra assim, ó. Tem que alhear. Geralmente as cobras ficam em caiba. Fala um pouquinho alto aí, você talvez não pega, tá? O áudio. Thiago, esse couro daqui não dá pra entender o que que é, né? Não dá, cara. Nossa, que susto, velho, esse cano aqui. Onde você viu o sapato? Onde você viu o sapato? Onde? É, assim, Thiago, ó. Parece que era de mulher. Parece que era do mesmo jeito, tá isso. Olha o que eu falei pra você ali, ó Ó, sal grosso, tá vendo? Ó, tá bem pedrificado Sal grosso Ali, ó, a concha, tá vendo? Eu acho que aqui era alguma coisa, tipo, não sei Porque tem aquele cano ali, ó, que parece que era, tá vendo? Não canta Será que não é? Tipo, forno, não sei Defumador, alguma coisinha Não sei, sabe? Ó, tem um buraco aqui no chão Tem E tem isso aqui, aqui também, ó Na colher É verdade Vamos lá Nossa senhora Quem tá aí? Tiago, não vai entrar por nada Cara, quase pegou minha cara, meu Velho do céu É assombração? Não vai entrar por nada Tem alguém aí? Cara do céu, véi Mano, essa casa dá um medo, véi Então Licença Dá licença A gente veio aqui pra fazer uma comunicação Não precisa ficar bravo Olha ali, Thais Não sei, cara Quase pegou minha cara Foi algum espírito dando sinal pra nós? Foi aquele vulto que eu ouvi da outra vez? Thais, liga a caixinha aí Vamos já fazer o spirit box? Bom, pessoal Spirit box aqui no jeito Vamos começar a fazer a comunicação Não, Thais? Beleza? Tem 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 algum espírito aqui? Tem Tem eu Quem é você? Meu Deus Não posso nem mostrar isso Quem é você? São ossos São Foi você que bateu a porta na minha cara? Eu Eu Você é homem ou mulher? Você é homem ou mulher? Amor A mulher É mulher? É mulher? É mulher? Eu Tentaria mais um pouco Você é mulher? Eu Sou Sou Foi você que bateu a porta na minha cara, então? Sim Sim Eu Você poderia falar o seu nome? Você poderia nos contar o que aconteceu nessa casa? Por que o seu espírito continua aqui? Sim Você não quer se comunicar com a gente? Se comunica com a gente A gente tá aqui só pra fazer a investigação Você mora A gente quer saber o porquê que você continua aqui nesse local Aqui é meu Você morava aqui? Sim Fala o que? Você morreu aqui? Sim 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 Como que você morreu? Passei mal Como que você morreu? Passei mal Passei mal Você morava com quem aqui? Várias pessoas Várias pessoas Eu queria saber o seu nome Você pode me falar o seu nome? Você pode me falar o seu nome? Não Entendi Vera É Vera o seu nome? Qual que é o seu nome? Como que é o seu nome? Aparecida Aparecida? Aparecida é o seu nome? Aparecida Aparecida Sim 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 Posso te chamar de Aparecida então? Não Aparecida 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 Com quem que você morava aqui? Teia de Arama Tem só seu espírito aqui ou tem mais espíritos? Eu Só eu Só eu Você Você era uma pessoa boa Ou uma pessoa má? Não Eu 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 queria saber com quem mais você morava aqui, Aparecida 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 Você tá falando um monte de nome Me fala devagar com quem que você morava? Cécia 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 Família 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 Quantos anos você tinha quando você morreu? Eu morreu Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Você poderia repetir quantos anos? Você tinha quantos anos quando você faleceu? Qual sua idade? Aparecida Aparecida Chega mais próximo aqui do aparelho pra comunicação ficar um pouco melhor Não precisa ficar com medo Uia cara, eu vi um vulto aqui ó Eu acho que a câmera pegou É você Aparecida? Mano do céu, olha aqui como que eu tô arrepiado galera Te juro por Deus que eu vi um vulto aqui ó Cara, olha Uhum Você quer nos falar alguma coisa Aparecida? Não Sai Não Sua saia Você, você era casada? Ah mesmo Foi você que tocou em mim aquele dia? Deixa eu ir Deixa eu ir em paz Deixa eu ir em paz Você não quer se comunicar com a gente? Você não quer se comunicar? Foi isso Thais? Foi isso Foi você Aparecida? Sai 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 pra lá 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 O que? Escutei barulho Não tem nada aqui Foi eu ela falou, ela falou foi eu Meu Deus do céu Fernanda Desligou Sai daí Thais 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 Oh Meu Deus do céu Thais Thais do céu cara Ela falou pra gente sair Aí eu perguntei sobre o barulho e falou foi eu Meu Deus do céu Desliga isso daí Thais Desliguei Thais Oh Tá gritando cara Jesus amado Thais Aparecida 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 A gente vai embora Fique em paz Não nos acompanhe Tá? Ó Caraca meu Fique em paz Vai Thais Vai pro canal Pelo amor de Deus Sai caixinha Tô Ó Tiago Cara a manifestação tá demais Tá demais Tá demais Tá demais cara Pessoal Quando começa assim a manifestação demais A melhor coisa é sair do local O espírito já pediu pra gente se retirar Começou a fazer muito barulho Muita manifestação E os gritos E os gritos E os gritos E os gritos A melhor coisa é sair do local Ela já não queria que a gente entrasse lá dentro Viu que ela bateu a porta na minha cara? E o tanto de nome que ela falou cara Thais Vambora mano Pessoal Vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado da investigação Se vocês viram alguma coisa Ou entendeu alguma coisa no Spirit Box Que a gente não entendeu Deixa nos comentários E o que a gente entender A gente vai deixar legendado também Isso aí É nóis Falou Fui Vai 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 Thais Vambora Vambora Já te digo por hoje